Casas à venda em Unamá, Tracinho, Cabo Frio, seu grupo de compra da sua casa de praia, aqui na região. Aqui, ó, condomínio lá do praia, um dos condomínios mais charmosos, não é de Tamoios e de Cabo Frio, não. É de toda a região aqui, tá? Na região dos Lagos, de Costa Azul, um dos melhores condomínios da região. Vem ver que coisa linda, cara. Aqui, entrada, sabarendia de frente. Entrando aqui no imóvel, detalhe todo, em rebaixamento de disco, sala ampla, casa muito arejada, cozinha com bancada central, bancada enorme aqui de serviço, área de serviço aqui totalmente fechada, você pode ver ali, bem ampla também. Aqui, banheiro social, dois quartos na parte de baixo, você pode reverter, por exemplo, aqui, ele foi um escritório, aqui pode ser um segundo quarto, mas bem bacana mesmo, escada em madeira, muito bem construído, é legal, bem confortável. Chegando aqui, o hall aqui, que divide as partes aqui da casa, dois quartos aqui no fundo, e lá para a parte de trás da casa, quartos altos, com banheiro social. E aqui, na parte da frente, uma ampla suíte, aqui uma ampla suíte, suíte muito boa, com varanda de frente para a rua, casa muito confortável, muito bem acalmada, feito pelos melhores construtores aqui da região. Vamos lá embaixo, que a gente vai dar uma olhada agora, vou lá na parte... Dormir, ó, subida da escada aqui, javelão, que deixa a casa bem iluminada. A casa com uma luz muito boa, aqui, entrada de portão, garagem aqui, que dá para colocar vários carros. Aqui atrás, a parte de laver da casa, piscina de chão, jovenaria com um deck alto, muito bem construído. A área aqui atrás, gourmet, com churrasqueiro, com forno na lenha, aqui um banheiro para uso externo aqui, dos seus convidados. Casa muito boa, e olha, gente, a descrição da casa, rede azul aqui em cima, tá? A outra rede de verdadeiro, vermelho com rosa aqui embaixo. Todas as informações, casa tem RGI, aceita o financiamento bancário? Aceita, seu banco de preferência, tem como fazer, vem, entre em contato conosco, tem outras ofertas também na descrição. Fale, a sua próxima casa da praia está conosco aqui, Unique House, casas à venda em Onamar.